Música Confio na clareza do meu pensamento Vendo o que eu trouxe desde o início Não vacilei, joguei no precipício Música Derrubo muralhas, se for preciso Com força imensa, porque eu estou contigo Derrubo muralhas, se for preciso Não baixo a cabeça pro meu inimigo Música Confio na clareza dos meus pensamentos Passando os meus tormentos Vendo o que eu trouxe desde o início Não vacilei, joguei no precipício Música Derrubo muralhas, se for preciso Com força imensa, porque eu estou contigo Derrubo muralhas, se for preciso Não baixo a cabeça pro meu inimigo Música Trocou uma ideia então com o pessoal da Converso Converso com o pessoal da Converso É, mais ou menos isso aí Lançando o primeiro disco Disco depois de 5 anos, algumas mudanças Então tipo, resumindo a história da banda Então a gente começou a banda há 5 anos atrás Era uma outra formação E aí quando sai um, entra outros amigos e tal As pessoas não conseguiram continuar por problemas particulares E a gente está aí muito feliz porque a gente está lançando o nosso primeiro CD agora E é uma grande vitória pra nós Pô, eu vi pelo menos no release de vocês Fala muito nessa vibe assim A gente está tocando entre parceiros, entre brothers Assim tal, de serem amigos e tal E você está falando também Se divertirem muito fazendo som, né cara Isso resume mais ou menos essa história de vocês É assim que a gente encara a banda, né Porque a questão de fazer um som, de ter banda É ter diversão Senão a coisa fica complicada, né Tem que se divertir com isso E fazer amigos Principalmente que a banda gosta muito de fazer amigos Pra todos os lugares onde ela vai tocar Pô, e vocês têm circulado aí pela cena Tipo, esse dia eu estava conversando com o pessoal Como é que estava a cena punk rock em Porto Alegre Que a região metropolitana A gente ainda viu muito mais forte Mas parece que está voltando de novo Porque vocês são uma banda mais recente Então também, vocês também estão nesse gasto De fazer com que a coisa aconteça novamente, né A galera tem que se puxar, né Todo um... Cada um tem que fazer a sua parte, entendeu As bandas tem que fazer a sua parte O pessoal que produz os shows tem que fazer a sua parte A gente teve um problema muito grande De diminuir as casas pra tocar Até por causa da questão da lei do... Da bebida e tal E não ter o transporte Pra as pessoas poderem voltar Depois dos shows pra casa, né Depender de transporte caro, né Mas eu acho que a cena é assim Ela é cíclica, né Ela vai, mas ela sempre volta Foi, vocês partiram pra uma jogada De fazer um pouco de shows no interior também Inclusive o lançamento do disco Vai começar pro Chris Silmar, é isso? Vai É... A gente fez shows muito bons no interior Porque o interior está com uma vibe muito boa de rock Assim, eles recebem muito E se entregam muito nos shows E lotam nos shows Isso é muito bom E valorizam as bandas E compram teu CD E isso é... Por isso que a gente decidiu lançar no interior É por uma questão de um público Que a gente tem lá já A gente tá construindo... É, a galera tem que achar uma cidade que... O cara curta Ou curta a banda E tipo, se abraçar E vamos juntos Essa história de a galera querer Muito vir a Porto Alegre Ou querer forçar um circuito em Porto Alegre Que às vezes não tem como Eu também acho que às vezes não é válido Assim É, exatamente Tem que procurar o seu espaço Ir atrás Não adianta ficar sentado reclamando Ou reclamando ali no Facebook Entendeu? Essa história de reclamar no Facebook A gente já deixou faz bastante tempo Cara, a banda base São vocês três, cara Tipo, rolam... Tem vídeos pra alguns guitarristas No caso, o Mono que tá aí Mas também gravou com vocês Como é que tem essa função aí? Ou ele já é parte da banda Já efetivamente agora? Sabe aquela história do cara Que tá namorando a mina E ela não sabe? Ele já tá namorando E não sabe Mais ou menos assim É, isso aí É, eu acho que a gente Se encaixou bem Tocando junto E a coisa vai acontecendo Ao natural, né? A coisa vai acontecendo Ao natural E tá rolando legal Sim, a gente já tá Com vários shows aí E o Mono tá com a gente aí E vai fazendo festa com a gente É isso que ele quer fazer também O cara já passou por aqui Que ele quer fazer também E por aí vai O cara que tá vendo várias bandas Inclusive tem uma carreira De samba muito bonita Ah, não, não, cara Tô confundindo ele Confundindo, confundindo, cara Vamos fazer o seguinte Vamos fazer mais um som aí E valeu pra vocês De vocês, né, Guilherme Pô, valeu mesmo Certo Cabelo cortado De pincel corrente e cordão prateado Tá tudo no estilo Um plano irado Não é por isso que eu sou julgado A verdadeira marca tem no coração Não julgue pelo frasco, mas por minha ação Cuide-se agora e não caia no chão Quando na mesa levantar a mão Yeah Não há aí parado, ninguém julgando Tu nem sabe onde tá pisando Olhe para dentro e pede suas graças Seja meu amigo, erão e encha de flechas Ensiga! 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 Pararualualualualualual Pararualualual Esquente ou surfe com a guitarra na mão Bateram com uma bola, somos todos irmãos Não há aí parado, ninguém julgando Tu nem sabe onde tá pisando Olhe para dentro e pede suas graças Seja meu amigo, erão e encha de flechas Ensiga! 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 Pararualualual Pararualual E... Tchau, tchau. E para fechar o radar, uma dica de coisas que acontecem aqui no programa mesmo. A partir de amanhã, tem programa especial. Confere como foi a edição em 2013, que fez foi o mapa de todos, que aconteceu, na opinião, com bandas novas e grandes nomes da música gaúcha e também com artistas de vários lugares da América Latina. Amanhã a gente começa a mostrar esses especiais e vão ser 13 especiais. E a gente encerra então o programa de hoje com um clipe que não tem nada a ver com isso que eu acabei de falar. A gente vai assistir o clipe do Rei e o Zé da Apanhador só, porque a produção achou bacana, achou bonito, nós gostamos da Apanhador. E tipo, a gente não tem que ficar explicando as coisas que a gente faz com vocês também. Não, explica assim. Curte aí que é bacana. E amanhã, sim, tem o mapa de todos. Tchau pra vocês. Até lá. Tchau.